Passei uns dias doente porque saúde eu não tinha. Não quis comer o feijão, tive nojo da farinha. Minha cama do hospital é mais rinde que a minha. Eu deixei a casa minha, que a doença é uma ova. Deixei minha cama velha pra me deitar numa nova. E só vai pra um lugar daquele que está na beira da cova. Eu não quero entrar na cova que me assuste e tenho medo. Eu não quero que a terra suja, passar a língua nos meus dedos. Cantador bom e bonito, não quero morrer nem tão cedo. Eu não quero morrer cedo nem quero pegar na vela. Nem quero ver uma morta cobrindo as minhas canelas. Que as negra nova bonita, até na hora é o dono dela. Eita, Deus.